Que lindo pessoal, tudo de bom, eu vou comer tudo, maravilha pessoal, valeu, obrigado Pessoal, pessoal, cheguei com uma fome danada, achei esse pedacinho de bacon aqui ó, na geladeira, tava lá perdido na geladeira, era assim que tinha Aí, esse pedacinho de moita dela, e olha só o que eu vou fazer, vou fazer uma delícia maravilhosa E vou mostrar pra vocês, depois eu vou lá no quintal pegar um temperinho verde, e você vai comigo Pessoal, ó, vamos ver como é que tá nosso ovo Coisa linda Outro, 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 o outro também tá muito bonito Pessoal, vem comigo Tchau Tchau Me acompanha Pessoal, a frigideirinha já tá no fogo, já vou colocar o bacon Deixa o bacon dar uma friturinha, aqui nada de banho pessoal, que eu vou fazer só com a gordura do bacon mesmo Agora vou lavar os temperinhos Agora vou lavar os temperinhos Ó, esse talinho aqui ó, você usa pra botar no arroz, numa sopa, tá, ele não vai fora Já lavei A cebolinha, o nosso bacon continua lá fritando, né Então vamos cortar essa cebolinha Não precisa, eu não gosto de pedaço assim, bem grosso, né, bem grande Mas se você gosta de dar uma finada, né, bem fininha, você corta aí do jeito que você gosta Nossa, o bacon já tá O bacon não pode ficar muito seco, pessoal, só pra dar realmente uma coradinha nele Porque é um omelete que você vai fazer, né Uma delícia Ó, assim, bem rápido, bem gostoso Como aqui já tem o sal do bacon e o sal da oitadela, eu não vou colocar nada de sal Agora já vou colocar oitadela Eu tô mexendo com a faca aqui ó Tá Mas você pode mesmo, já vou pegar oitadela e mostrar pra você E já vou bater o nosso ovo Aqui nós vamos colocar o temperinho tudo junto Eu quero, hoje eu quero mandar um abraço lá pro A gente mesmo, na riqueza Então vamos colocar agora o nosso omelete. Olha só pessoal, o nosso tom está fritando. Agora nós vamos dar uma virada no nosso omelete. Olha só que lindo pessoal, maravilhoso. Aqui o nosso omelete já está pronto. Olha só, que maravilha. Olha só, isso aqui é tudo a dor do bacon. Vamos desligar. Agora eu vou mostrar para vocês como o Joaquim Tragiano gosta. Aqui é o omelete que eu fiz. Mostrei para vocês. E aqui eu tenho chá. Eu estou neste chá aqui, Dente de Leão. O Dente de Leão e o Favacão. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os benefícios desses dois chás. Dessa união, a junção dos dois chás. A associação, vou falar. Então é assim ó, uma farinhazinha, um chazinho, um omelete para mim é tudo de bom. Olha só, como ficou lindo o nosso omelete. Vamos experimentar o nosso omelete então pessoal. Hummm, uma gostosura pessoal. Muito bom mesmo. Está maravilhoso. Faça na sua casa, faça para seus filhos, seu marido, seu marido para sua esposa e comprove. Realmente está uma delícia, uma maravilha. Você vai adorar. Um bacon já é bom. Mortadela é gostosa. Cheirinho verde. Mais ovos. Olha só, experimenta. E aí? Hummm. Muito bom. Nossa. Bom né? Sal no ponto. Hummm. Bacon bem crocante. Eu achei uma delícia. É uma maravilha. Hummm. Esse talim aqui ó, é do dente de leão. Eu compro ele em casa de produtos naturais. O alfabacano tem em casa. Tá? Vou fazer um vídeo falando dos benefícios dessa associação dessas duas ervas. e vou mostrar para vocês. Pessoal, eu adoro chazinho. Uma delícia. Para mim é tudo de bom. Hummm. Pessoal, isso está uma delícia. Está bom demais, tá? Então tá. Pessoal, do fundo do meu coração, muito agradecido. E para você, meu, muito obrigado. E até o próximo vídeo. E valeu! Valeu!